Olá pessoal, seja tudo muito bem-vindo, eu recebi esse produto aqui ó, que é um carregador portátil, no vídeo de hoje eu vou fazer um box desse produto aqui e vou mostrar se esse produto aqui realmente vale a pena ou não, e só lembrando, caso alguém tenha interesse nesse produto aqui que está comprando, eu vou deixar o link da onde eu comprei aqui embaixo na descrição para vocês, e caso alguém tenha interesse. Bom pessoal, esse aqui é um carregador portátil, tá? Vou estar abrindo aqui para vocês. Aqui ó, chegou ontem aqui em casa, mas eu não estava em casa ontem, aí eu acabei deixando para fazer um box com vocês aí hoje. Esse carregador portátil aqui ó pessoal, eu vi muitos comentários, muitas pessoas falando muito bem desse carregador portátil aqui pela internet, tá? Muitas vezes eu rodo por aplicativo e até mesmo meu celular descarrega muito rápido, muitas vezes que... E principalmente quando você está na rua, você precisa de celular e muitas vezes o celular descarrega, então isso aqui ajuda muito. E tem um ponto positivo muito grande nesse daqui, porque tem diversas entradas, tá? Tem entrada tipo C, tem entrada tipo iPhone, e esse daqui é o de 10.000, 10.000 mAh. Então eu vi muitos comentários dele, tá? Tem aqui o selo aqui ó, ele realmente pessoal, esse daqui é muito bom, muito bom mesmo. Várias pessoas que eu conheço assim, já utilizam desse e vejam, cara, esse daí é o melhor que tem, o melhor que tem em relação também custo-benefício. Tá? Está abrindo aqui para vocês verem. Eu não sei se ele vem carregado, ele suporta até 4 cargas. Olha isso. Está mostrando aqui para vocês, ó. Muito bonito, tem um manual aqui. Muito bonito pessoal, eu amei. Deixa eu ver aqui para mostrar o tamanho dele para vocês. Praticamente maior que uma caneta, maior que uma caneta Bic. Está vendo o tamanho dele? Aqui só para vocês terem uma noção de tamanho. Então, é um carregador muito bom, está mostrando ele funcionando. Vem com esse cabo aqui ó, aquele cabo tradicional. E tem essa questão aqui que eu achei muito bom nele. Olha isso. Você pode estar utilizando essa entrada aqui, convencional. Tem essa aqui também, que é o cabo, tá? Que vem com ele. E também tem essa parte aqui da entrada, não sei se está dando para vocês verem, que é o do iPhone. E aqui a entrada USB. Aqui pessoal, vou ver se eu mostro para vocês, vou ver se consigo mostrar para vocês. Aqui ó, tem a luzinha. Aqui indica o nível da bateria. Se você consegue, se você encher ela, os 4 pinos no caso, significa que ele consegue ele dar 4 cargas no seu celular. E assim sucessivamente. Se encher 2, 2 cargas. Se encher 1, 1 carga. E quando completa as 4 cargas, significa que ele está cheio. Então, é um carregador portátil aí, muito bom, tá? Provavelmente, ele não está carregado, porque não está acendendo nenhuma luz aqui. E ainda tem mais uma entrada aqui também. É muita entrada pessoal, muita entrada mínima. Eu vou pegar o cabo dele, eu vou conectar ele no meu celular para estar mostrando para vocês. Bom pessoal, agora que eu estou com o meu celular aqui, e aqui estou com o meu carregador. Pessoal, já perdi muito dinheiro com isso aqui, tá? Muitas vezes você tira isso aqui, você esquece pela casa, muitas vezes você vai sair, perde. E a questão também do cabo. Então, eu já joguei muito dinheiro fora com isso aqui. Por isso que eu comprei também essa questão do carregador portátil. Além de estar me ajudando para utilizar o celular na rua, porque muitas vezes descarrega. E muitas vezes o local que você está não tem entumado, alguma coisa assim do tipo. Você pega, bota aqui e acabou-se. No instante, você resolve. Então, eu vou estar mostrando para vocês aí que, como é que você faz. É um bicicleta simples, todo mundo sabe. Para quem sabe, você pega essa parte aqui, o meu celular, no caso aqui é tipo C, a entrada. Eu vou conectar aqui. Vou conectar aqui, vocês estão vendo aí. E agora, eu venho aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a luzinha. Ela aparece. E aqui agora, vai mostrar a questão da bateria. Vou conectar aqui. Automaticamente, ele já diz aqui, 43% de bateria. E já está carregando. Então, vale muito a pena estar esse carregador. Vale muito a pena mesmo. Ele vem já carregado. Eu pensei que ele não vinha carregado, 100%. Mas ele vem carregado. É um carregador portátil que, realmente, eu recomendo. Porque, muitas pessoas que eu conheço, já utilizam esse produto. E, realmente, vale muito a pena. Eu também vi muitos vídeos com muitos comentários. E, também, muitas pessoas falam muito bem desse produto. Beleza? E, só lembrando, caso alguém tenha interesse, eu também vou estar deixando o link dele aqui abaixo. De onde eu comprei. Tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. E, também, muitas pessoas falam muito bem desse vídeo.